O Sérgio, ele queria minhas três caixinhas também? É, vem! Ah, foi pro mato! Foi pro mato? É, vinte pila a cada um? Um macaco ali? É, macaco Nossa, meu Deus Pegar o que é facinho, é? Porra, os pobres não podem, né? Policial que ganha bem Tomar chiquinho E ainda chegou patinando, querendo bater nos outros É, mostrando arma Os dois ainda, cara, pra tu ver Parabéns pra nossa PRS Oh, depois é, depois é a fiasqueira pros munícipes de Pouso Redondo que pegam, né? A polícia? Ah, cara Ixi Saquearam a carga Ah, eles vão levar tudo, cara Vamos levar tudo Bombeiro Bom beiro ajudar Ah... Ha, ha, ha... Obrigado.